O Equador está a analisar o pedido de asilo de Edward Snowden, o informático norte-americano acusado de espionagem por Washington. O ex-consultor da CIA e da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos chegou este domingo a Moscouvo e deverá voar nas próximas horas para a capital cubana, Havana, antes de seguir para a Venezuela. As autoridades norte-americanas revogaram-lhe o passaporte e exigem a sua extradição para os Estados Unidos. Em visita oficial ao Vietnã, o ministro equatoriano dos negócios estrangeiros confirmou o pedido de asilo, acrescentando que é um tema que tem a ver com a liberdade de expressão, com a segurança dos cidadãos do mundo e com os direitos de confidencialidade das comunicações, por isso requer um estudo profundo. Questionado sobre uma eventual decisão que possa afetar as relações entre Quito e Washington, Ricardo Patino disse que há governos que atuam mais pelos seus interesses. O Equador atua tendo em consideração os direitos humanos. Snowden é procurado pelos Estados Unidos por ter tornado público o programa PRISM, usado pelos serviços secretos norte-americanos para espiar comunicações telefónicas e através da internet. Na tentativa de bloquear o caminho para o Equador, Washington pressiona agora Moscouvo para estudar todas as opções para repatriar Snowden. Obrigado. 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 Obrigado.